A minha mãe sempre me disse que eu nasci pra ser uma estrela, pra brilhar e fuscar os outros. É que, meu amor, só brilhar não basta, né? Eu tenho que brilhar mais que todo mundo. Não, isso pode parecer egoísta, eu sei, mas não é. Porque, olha, se eu for aceitar dividir o que é meu com todo mundo, eu nunca vou realizar meu sonho, que é de ter tudo, toda atenção pra mim. E é como minha mãe sempre me fala, se não for você, vai ser outra pessoa. Com certeza alguém muito pior do que você. Então, seja eu, né? Claro. Não, é claro que tem algumas coisas que eu não gosto em mim. Mas aí, meu amor, é capricho na produção, né? Nada que uma boa roupa, uma maquiagem perfeita, uma cinta no lugar certo, não resolve, né? E bem o que minha mãe sempre fala. Você tem que aprender a se valorizar. Porque eu aprendi com ela que, na vida, ter só talento não basta. A gente tem que ter sorte, competência. E eu tô cagando pra esse bando de invejosa que fica falando mal de mim. É, minha mãe tá certa quando ela fala que a inveja é uma merda. Claro. Eu não ligo pro que falam de mim. Eles são certos, eu sou foda. E não sou só eu que eu acho, não. Eu tenho vários seguidores que concordam comigo. Não, é, às vezes eu sinto falta de ter um amigo encarnioso, sei lá, um namorado. Mas aí pra isso eu ia ter que diminuir os ensaios, ia ter que sair no final de semana. Mas a minha mãe não queria deixar. Não, ela fala que eu não posso ter tempo pra namorar. Eu tenho que focar na minha carreira. Pra ser sincera, às vezes... Às vezes eu acho que ela gosta mais da dança do que de mim. Que pra ela é mais importante que eu seja a bailarina número um da companhia do que que eu seja feliz. E a verdade é que, não sei, eu faço isso há tanto tempo que eu nem sei mais se eu faço porque eu gosto. Porque se dançar é a única coisa que eu sei fazer. Eu já pensei em desistir. Às vezes eu penso em mim. Mas eu não posso fazer isso. Não, eu não quero decepcionar minha mãe. Eu não posso decepcionar minha mãe. Eu quero que ela tenha orgulho de mim. E agora, mais do que nunca, eu não posso desistir. Eu tô tão perto de ter carreira que ela não teve. E por nós duas, eu não posso perder essa chance.